Boa tarde pessoal, eu trabalho na RNP, atualmente eu trabalho no CAIS, que é o Centro de Atendimento e o Centro de Segurança da RNP. Eu atuo como analista de segurança lá, desde 2009, e vou comentar um pouco para vocês sobre um projeto que desenvolvemos internamente, que é uma rede de sensores distribuídos em todo o backbone da RNP. Eu vou falar um pouquinho sobre a RNP. Acredito que muita gente aí já deve conhecer. Nós somos a rede acadêmica brasileira, provemos conexão para diversas universidades federais e outros órgãos federais no Brasil. A gente foi criado em 1989, então temos bastante tempo aí já. E um dos principais marcos nosso foi em 2005, onde implementamos a primeira rede de fibra ótica na América Latina. E a isso nós chamamos de rede IP, é o nome que nós damos para o nosso backbone. Aqui está uma figura mostrando como é o nosso backbone e os links que possuímos aí ao redor do Brasil. Nós temos links de 20 gigabits interligando as nossas instituições. Um pouquinho sobre o CAIS. O CAIS, como eu disse, ele é um C-Search. Ele é um C-Search de coordenação. Nosso papel principal é coordenar ações dentro da rede acadêmica. E a gente foi fundado em 1997. Então, temos um pouquinho mais de 20 anos aí de vida. Trabalhamos principalmente na parte de detecção, resolução e prevenção de incidentes de segurança. Esse é o nosso foco principal. E estamos divididos atualmente em quatro áreas. A gente tem uma área que cuida especificamente de segurança e vulnerabilidades. temos uma outra área que é a área de tratamento de incidentes. Uma área de desenvolvimento de C-Search, onde nós apoiamos os nossos clientes a criarem C-Search. E uma área de disseminação de boas práticas de segurança da informação. Aqui eu vou citar alguns motivadores que fizeram com que nós pensássemos em criar o sensor. Por que que a gente deveria criar esse sensor na nossa rede acadêmica? Quais foram esses motivadores? A gente tem uma capacidade agregada, analisando os links que possuímos, de aproximadamente 350 gigabits por segundo. É uma quantidade muito grande aí de quando vocês pensam em redes. Muita coisa. A gente interconecta mais de 1.900 unidades, mais de 1.900 clientes que nós temos hoje no momento, dentro da RNP. Isso inclui universidades federais, organizações de pesquisa, centros de pesquisas e outros órgãos, outras instituições que não sejam necessariamente federais, outras universidades. Nós temos um ambiente muito diversificado na nossa rede acadêmica. Nós temos pessoas com diferentes níveis de conhecimento. Então, nós temos analistas de segurança, analistas de redes dentro das instituições que têm muito conhecimento, que possuem conhecimento de segurança ótimo. Conhecem bastante como configurar firewall, como configurar seus servidores web e outras coisas. Porém, nós temos também funcionários que não possuem esse conhecimento dentro dessas instituições. Muitas vezes, o funcionário que atende esses incidentes de segurança é o mesmo funcionário que tem que dar manutenção em computador, que tem que formatar a máquina, que tem que atender o professor dentro da universidade. Então, isso acaba onerando bastante essa pessoa para ela ficar focada em incidentes. E uma outra questão é que a gente trabalha recebendo feeds, a gente tem uma parceria com diversas organizações ao redor do mundo, e essas instituições nos repassam bastante informações sobre atividades maliciosas que elas detectam da nossa rede. sobre vulnerabilidades também. Porém, a gente tem também as nossas formas, e a gente queria melhorar as nossas formas de detectar incidentes de segurança antes de ser notificado por terceiros. A gente queria melhorar a nossa detecção internamente. Aqui é uma figura mostrando, basicamente, como estamos divididos. A gente tem mais ou menos 740 campos de institutos federais. A gente tem quase 500 universidades federais que estão conectadas à RNP. E aproximadamente 100 unidades de pesquisa, que são laboratórios que fazem pesquisa referente a algum determinado assunto, que também utilizam a rede da RNP. Quais seriam os requisitos que esse sensor deveria ter para atender os nossos clientes, para atender as nossas necessidades e as necessidades dos clientes que a gente possui? Ele deveria ser plug and play, ou seja, a pessoa recebe esse sensor, ela conecta na rede dela, e esse sensor já está funcionando. Ele tinha que ser escalável. Por que ele tinha que ser escalável? Como eu comentei, a gente tem muitas instituições conectadas no backbone da RNP. Então, precisávamos pensar que a gente não podia criar uma ferramenta que fosse utilizada, seria utilizada apenas por 10, 20 pessoas, mas sim por 900 organizações. Outra coisa, ele precisava utilizar somente software livre. Porque a gente não poderia criar uma ferramenta e ficar dependente depois de dinheiro para que pudéssemos ampliar essa ferramenta na rede acadêmica. E também nós promovemos, a gente trabalha, por ser uma rede acadêmica, a gente promove o uso de ferramentas de software livre. Outra questão, como eu comentei, é que ela fosse de fácil administração. Então, as pessoas que recebessem esse sensor dentro da sua instituição, elas deveriam ter essa ferramenta, ela deveria ter o mínimo de manutenção possível por parte deles, para não ser mais um trabalho que eles teriam que realizar ali dentro, dentro da organização. E o que é o sensor que o CAI desenvolveu? Ele é uma mistura, pessoal, de diversas plataformas. A gente utiliza nesse sensor. A gente tem o IDS, a gente utiliza o Suricata, fizemos uma análise com outros tipos de IDS que existem aí no mercado, Snort e Brow IDS, porém a gente preferiu utilizar o Suricata devido a uma série de funcionalidades que ele possui, que são melhores que os outros. A gente utiliza um Linux, a imagem que a gente disponibiliza para as organizações, ela é um Linux, é baseada em uma distribuição Linux. não necessariamente precisa ser o Zen Server, a gente trabalha com o sistema de virtualização, então é simplesmente para mostrar aqui que a gente disponibiliza uma máquina virtual para o cliente, e essa máquina virtual contém todas essas plataformas aí dentro, que é um sensor. Shell Script, porque a gente precisava fazer uma série de scripts para tratar esses logs que chegam no Suricata, então a gente optou por fazer isso em Shell Script. PHP, é uma interface web para você gerenciar esses sensores. Apache, que é o nosso servidor web, que a gente utiliza. Então, o nosso sensor, ele é uma combinação de tudo isso. ele utiliza todas essas ferramentas, todas essas plataformas, para a gente entregar um sistema que ele captura o tráfego, identifica se esse tráfego é malicioso ou não na instituição, e com base nisso ele gera alertas. Ah, desculpa, esqueci de comentar do banco. A gente utiliza o MySQL como banco. E como que o sensor analisa esse tráfego? Como que ele faz essa análise para saber o que é malicioso, como que não é, e onde ele pega isso? A gente tem duas formas de pegar isso. A gente trabalha o sensor, o Suricata, a gente faz o quê? A gente envia os dados para ele, via um port mirror que a gente faz. dependendo da instituição, a gente escolhe qual é o melhor local para colocar esse port mirror, para a gente fazer isso, para a gente capturar o tráfego e não identificar o mínimo possível de falso positivo. Então, a gente tem duas abordagens. Algumas vezes a gente coloca no switch core da instituição, esse port mirror, e aí a gente tem uma taxa de amostragem de um para um no momento, então a gente consegue analisar todos os pacotes que estão passando ali, e a gente tem também uma outra abordagem que a RNP dispõe do que é chamado de pontos de presença. Então, nós temos, digamos, uma pequena parte da RNP em cada estado brasileiro. E essa parte da RNP em cada estado brasileiro é responsável por distribuir a internet naquela região. Então, a gente também tem um sensor em cada um desses pontos de presença da RNP, onde a gente também captura esses dados e analisa isso através do nosso sensor. No momento, essa taxa é um pouco maior, porque o tráfego é muito maior que passa aí. Diferentemente do caso anterior, onde a gente instala esse sensor dentro de uma instituição, nesse caso, eu instalo isso dentro de um ponto de presença, que seria uma organização que pega todas as instituições que estão conectadas dentro daquele estado. Então, a nossa taxa, no momento, é de um para dezenove. A cada dezenove pacotes que passam, pegamos um. Como que o sensor funciona? A gente tem uma estrutura do sensor que são as engines, nós chamamos de engines, e a gente tem o master, o servidor, que é a nossa interface web, para controlar todos esses engines. Os engines a gente chama de engine toda aquela estrutura que eu mostrei para vocês, que rodam suricata, shell script, e outras coisinhas a mais ali. E como que vai funcionar isso daí? Como que se dá essa comunicação? A gente, como trabalha com segurança, a gente pensou em uma forma de fazer isso da forma mais segura possível. Então, a comunicação entre a engine e o master, ela tem que ocorrer de forma segura. E como que a gente garante isso? A gente, toda vez que os dados são coletados na nossa engine, eles são enviados automaticamente para o master, para você visualizar o que está ocorrendo na sua rede. E aí a gente utiliza algumas questões de segurança. A gente faz o quê? Toda vez que a gente faz essa inserção no banco de dados do master, a gente faz um check para saber se aquele IP do engine, todo IP do engine, ele vai receber, quando você faz o cadastro, ele recebe uma chave, que identifica ele unicamente. Então, a gente tem um token, digamos assim, que vai identificar aquele engine para a gente saber exatamente de qual engine que está se tratando. E toda vez que a gente fizer essa inserção de dados, a gente vai utilizar, além desse token, como fator de autenticação, vamos utilizar também uma comunicação HTTPS. Aqui é o funcionamento do sensor. Como que ele funciona? As engines, elas enviam os dados, a gente tem diversas engines espalhadas pelo Brasil, e elas enviam os dados para o master. O master faz a coleta desses dados e exibe isso em uma interface web. E ele controla todos os dados das engines. Ele quem faz todo o controle das engines. Qual que é o papel principal do master? O master, o papel principal dele é fazer o gerenciamento dos sensores. Ele que vai controlar as atividades que estão relacionadas ao sensor. O sensor, digamos assim, ele é burro. Ele simplesmente detecta as atividades maliciosas ali e faz um report daquilo para o master. Mas ele não faz mais nada. Todas as outras tarefas ficam a cargo do master. A gente tem uma questão, que a gente pensou que é o seguinte, a gente precisa fazer updates dessas engines. Então, por exemplo, a gente utiliza as regras da Emerging Threads, a gente personalizou, fizemos uma adaptação das regras da Emerging Threads. É uma das formas de a gente detectar as atividades maliciosas nos clientes. Então, a gente precisa fazer essa atualização dessas regras. Assim como, por exemplo, surgiu uma versão nova do sistema operacional que a gente usa, ou do próprio Suricata que a gente usa. E a gente precisa fazer um update desse. A gente não quer entrar em cada um dos sensores para fazer esses updates. A gente quer que o master envie tudo isso diretamente para cada um dos sensores. Então, de tempos em tempos, todos os sensores vão consultar para saber se existe alguma atualização no master, para ele baixar isso e fazer essa atualização dele sozinho. Ou seja, você não precisa se preocupar com nada. Ele também provê as estatísticas das atividades maliciosas que ele detectou. Que ele detectou, não. Que os sensores detectaram. Os sensores detectam essas atividades maliciosas. E, como eu informei, são todas enviadas para o master. E aí você tem uma interface web onde você consegue visualizar tudo isso. Outra informação extremamente importante é o status, a saúde dos sensores. Se algum sensor está no momento offline, isso também tem que ser enviado. O master, ele checa de tempos em tempos se essa comunicação com as engines está ocorrendo. E aí, com base nisso, ele exibe para você na interface web se isso está online ou offline. De uma forma geral, é ele quem é responsável por toda a inteligência da ferramenta. É ele quem controla todas as engines. Sobre as engines. Como eu comentei, particularmente as engines, elas utilizam Suricata, Shell Script, para a gente tratar os logs que são identificados pelo Suricata. E o sistema operacional Linux. As principais coisas sobre essa engine. O que ela precisava ter? Ela precisava ter uma interface amigável, onde você configurasse as coisas que são necessárias de uma forma bem simples para quem vai utilizar essa engine. Então, por exemplo, a pessoa que vai receber a engine, ela precisa fazer algumas coisas, como, por exemplo, configurar endereço IP, configurar DNS, e configurar qual vai ser a interface que vai ser a interface coletora do tráfego. Então, isso precisa ser feito de uma forma bem amigável para que a pessoa que vai receber o sensor não tenha que ter muito trabalho com isso. É plug and play, como eu comentei, você recebe essa imagem nossa, você coloca na sua interface, você, primeiramente, a única coisa que você tem que fazer é você configurar o port mirror, fazer uma configuração correta do seu port mirror, pode ser no seu switch core ou pode ser no seu roteador. Você fazendo essa configuração do port mirror, para ele redirecionar todo esse tráfego para o nosso sensor, uma vez feito isso, depois, quando você colocar essa imagem do sensor na sua rede, automaticamente, você simplesmente configura o IP dela, o IP de administração, e adiciona qual vai ser a interface coletora. feito isso, o sensor já está no ar, não precisa de muita coisa, não. A gente se preocupou com essa questão de conhecimento, então, a forma de você fazer isso, essa interface, ela é muito simples, qualquer pessoa, por mais que não tenha muito contato com segurança, ela consegue fazer isso, qualquer pessoa mesmo, muito simples. A manutenção dessa engine é baixa, muito baixa mesmo, o suporte também, porque ela é feita de uma forma que se ela apresentar problema, a gente não vai ficar investigando muito o que ocorreu naquele problema inicialmente. A gente simplesmente troca essa engine para o cliente e depois nós fazemos uma análise para identificar o que pode ter acontecido de errado ali durante o problema que se deu. As funcionalidades da engine são o quê? Ela envia tanto essas detecções que ela identifica por e-mail quanto identifica isso também para a master. Então, ela faz as duas coisas. Ela faz também o envio de estatísticas e também envia o próprio status para dizer que ela está online e que ela está offline. No caso, quando ela está offline não envia nada. E ela faz solicitações de updates também, que é como eu comentei com vocês. Então, de tempos em tempos ela vai e consulta o master para saber se tem uma versão nova das regras, se tem uma versão nova do suricata, se tem alguma versão nova do sistema operacional. Aqui eu coloquei alguns screenshots para vocês identificarem, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o sistema que a gente desenvolveu. Aqui é uma interface principal do master, onde você consegue... aqui você consegue um menu, é o principal menu, onde você consegue fazer a navegação, onde você consegue configurar os sensores que você tem, cadastrar novos sensores, identificar algum problema que está ocorrendo. Nessa interface aqui você consegue também fazer algumas atividades mais rápidas, a gente coloca... Aqui você consegue cadastrar sensores, você não precisa necessariamente clicar nesses menus aqui em cima, você pode ter alguns menus de acesso mais rápidos que estão aqui. E também temos as informações que são informações rápidas que você precisa saber. Por exemplo, eu quero ver qual é a regra que está dando mais match em todos os meus sensores. Então a gente consegue colocar isso para você aqui em cima. E se você quer saber qual é o sensor que tem mais incidentes, está detectando mais incidentes de segurança, você vê aqui também um top 5 de todos eles. E o último é relacionado ao status, esse último quadrado. Você consegue visualizar quais são os sensores que estão offline para você tomar alguma providência. Aqui mais um, mais uma informação bem importante, que é a questão de atualizações, como eu comentei com vocês. A gente pensou bastante nisso para que, caso a gente venha fazer alguma atualização, não ocorra problema. Então você consegue fazer diversos tipos de atualizações. Você consegue fazer atualização simplesmente das regras da Emerging Threads. Semanalmente, eles lançam uma versão nova, então a gente simplesmente baixa isso e faz um upload desse arquivo no master, automaticamente isso é repassado para todas as engines. A gente tem uma questão de regras customizadas, por exemplo, eu quero criar alguma regra que ainda não está disponível na Emerging Threads. Pensando no caso do Anacry, quando saiu a regra do Anacry, a atualização da Emerging Threads e eles disponibilizaram essa regra, mas não estava no pacote semanal deles. Então, a gente simplesmente pegou essa regra e fez uma inclusão manual dela no sistema. A gente tem uma outra questão que é de URL Blacklist. A gente tem algumas parcerias, tem alguns contatos onde a gente consegue obter algumas URLs, tem o nosso próprio sistema também, onde a gente consegue encontrar algumas URLs que são maliciosas e quando alguma engine tenta acessar essas URLs maliciosas, o master identifica isso e envia um e-mail e também coloca isso, a gente detecta isso e envia um e-mail para o master, envia a notificação para o master e também envia um e-mail. A gente tem uma outra questão que é de IP Blacklist, por exemplo, você conhece diversos IPs que são de Command Control. Você pode cadastrar eles aqui também e dessa forma, quando alguma das engines tentasse, quando algum tráfego está passando pela engine identificar que ele está tentando acessar, alguma das suas máquinas internas está tentando acessar algum controlador de botnet, você vai receber um alerta. A gente tem outra questão que é de redes, por exemplo, você faz um cadastro inicial das redes que você quer monitorar. Às vezes você tem um bloco muito grande, eu tenho um barra 16 e eu não quero monitorar tudo, eu quero simplesmente monitorar a rede, por exemplo, do laboratório de física que eu sei que dá muito problema, você pode cadastrar somente essa rede, colocar um sensor somente lá, você não precisa colocar um sensor para monitorar todo o seu tráfego da rede toda. E a questão dos updates que a gente tem, que é o quê? Quando a gente tem alguma atualização do sistema operacional, do suricata, você consegue fazer todas essas updates aí. Aqui um screenshot do, screenshot da engine, como que é? É bem simples, como eu comentei com vocês, a gente usou o dialog, mais shell script para fazer isso, e aí você, as funcionárias, o que você tem que fazer quando você recebe a engine é simplesmente selecionar a interface, que você vai fazer a captura dos tráfegos, configurar a rede, e a outra funcionalidade disponível é restartar o serviço. Por exemplo, deu algum problema, a gente identifica que não está capturando alguma coisa que não está funcionando, a gente tenta restartar o serviço, sugere para a instituição restartar o serviço, e aí se voltar a funcionar, ótimo, se não voltar, a gente simplesmente substituiu a engine por uma outra e tenta identificar o que aconteceu. E aqui também é onde a instituição coloca a licença dela, que o CAIS envia esse token, como eu comentei, para a instituição, para que essa engine seja única. Aqui é um mapa de tantos sensores que temos já implementados na nossa rede. A gente tem, como eu disse para vocês, os pontos de presença da RNP em 27 estados brasileiros, a gente já tem um sensor em cada um desses estados, e a gente colocou o ano passado e esse ano em 17 instituições. Então, estamos aí com um total de 44 sensores instalados na nossa rede acadêmica. Aqui são alguns dados para vocês terem uma ideia da quantidade de tráfego que passa pela nossa rede. Isso aqui é o tráfego médio. Essas quedas, essas quedas que ocorrem são finais de semana, então as máquinas das instituições estão desligadas, por isso a gente tem uma queda no tráfego. Aqui algumas atividades que a gente identificou. O que a gente identifica principalmente é que nós somos alvos de ataques. Então as pessoas tentam muitas e muitas vezes explorar alguma coisa que tem na nossa rede. As principais portas que são atacadas, a principal é a 23. Aqui a gente tem um número para vocês dos principais tipos, pensando em número absoluto, os principais atividades maliciosas que a gente detectou, principalmente está relacionado ao protocolo XDMCP. Então a gente tem muita tentativa de exploração desse protocolo para fazer amplificação na nossa rede. A gente tem bastante máquina vulnerável ainda, o protocolo NTP, que são utilizadas para ataques. Mowers, muita coisa também, muita máquina infectada, dentro da rede. E também temos uma questão de máquinas que estão sendo exploradas através do protocolo SNMP. Alguns eventos bem interessantes que conseguimos identificar depois que colocamos o sensor. A gente identificou que existem máquinas dentro da rede acadêmica sendo utilizadas para minerar Bitcoin. Identificamos também que tem pessoas jogando online, ali na rede. Ataque de negação de serviço, bastante. Muito download de torrent. Acreditamos que esses downloads são de ISO, as pessoas estão baixando ISO, não estão baixando filmes, nada. Acreditamos nisso. Máquinas infectadas, bastante, como eu disse. E controladores de botinete. Identificamos algumas máquinas que estavam agindo como controladores da botinete também. aqui algumas botinetes que nós encontramos dentro da rede acadêmica. São bastante, de diversos, dos mais variados tipos, a gente consegue identificar a presença dentro da rede acadêmica. Os próximos passos, a gente pretende otimizar os nossos relatórios do master para melhorar bastante a nossa visualização e a gente conseguir identificar mais coisas. integrar com outras fontes, por exemplo, outras fontes que provêm blacklist de URL, blacklist de IPs, para aumentar mais o conhecimento do nosso sensor. Aumentar o número de sensores na nossa rede acadêmica. E finalizar, principalmente, a modelagem que a gente tem de expansão e de parceria que a gente tem, que a gente pretende melhorar isso para ter uma parceria com outros clientes fora da rede acadêmica brasileira. E a gente pretende evoluir bastante nesse quesito para que outras pessoas possam usar e possam nos dar um feedback e a gente possa melhorar junto a ferramenta. Bom, seria isso. Obrigado, pessoal. Muito boa apresentação. Nós somos usuários no PopRJ e nós fazemos BGP com a RNP, claro. A RNP nos solicitou só o acesso ao nosso roteador via SNMP, mas não solicitou a instalação do Suricata. Então, eu queria só saber o que se faz com essa abertura do SNMP, etc. Ah, e a segunda pergunta, aproveitando, uma vez capturados e sistematizados todos esses dados de ataque que vocês identificam, quais são as ações que vocês tomam para mitigar, para ajudar os usuários, etc. Obrigado. Obrigado. Respondendo a primeira pergunta sobre a questão do SNMP, a gente de segurança não utiliza essa questão do SNMP. Isso é mais um uso da parte de engenharia mesmo da RNP, que eles utilizam para monitorar, provavelmente, para pegar algumas informações de como que estão esses roteadores, como que estão esses devices que são disponibilizados para a RNP. Então, está mais relacionado com isso. Quanto à questão do sensor, do Suricata, o que acontece? A gente tem o sensor instalado, só que, por exemplo, para os casos dos POPs, a gente ainda está trabalhando com algumas questões referentes a algumas questões legais e outras coisas mais, porque, como você comentou, a gente tem esse monitoramento passivo desses dados e a gente pretende usá-los por uma forma benéfica para todos os nossos clientes. Então, o nosso intuito jamais é fazer alguma coisa que não seja benéfica para os nossos clientes. o intuito de utilizar esse sensor e a nossa ideia é que a gente identifica que a rede acadêmica tem bastante vulnerabilidade, bastante incidente, bastante máquina comprometida e o nosso intuito é melhorar essa questão de segurança. A gente tem uma outra ferramenta que se chama SGIS, que é uma ferramenta onde a gente faz todo o controle dos incidentes e vulnerabilidades que a gente tem na rede acadêmica e aí a gente todas as vezes que a gente detecta alguma coisa, algum incidente de segurança no sensor, por exemplo, a gente informa isso através desse nosso sistema SGIS, que é um sistema para os nossos clientes. É uma interface web onde ele consegue controlar. Basicamente, bem simples mesmo, a gente pegou, por exemplo, o RT, criou uma interface web para ele, deu uma ajeitada legal nele e aí as pessoas conseguem fazer o gerenciamento de incidentes e vulnerabilidades nessa ferramenta que a gente disponibiliza. Seria isso. Obrigado. Alguma outra pergunta? Luciano? Eu tenho uma pergunta. os sensores, o maestro não cruza informação entre distintos sensores dos dados que recebe? Ou seja, me refiro a cada sensor se analisa por aislado ou também importa que haja muitos com o mesmo tráfico, talvez, malicioso? É, essa pergunta que você fez, o que acontece? O sensor, ele não tem essa inteligência ainda, de cruzar esses dados, mas, como eu disse, a gente tem a outra ferramenta, que é o SGIS, que ele recebe os e-mails, recebe as detecções que a gente tem e ele consegue deixar essas coisas únicas. Perfeito, porque o maestro, claro, está em uma posição privilegiada para analisar certas conductas maliciosas que cruzam mais de um ponto. Perfeito. A gente consegue simplesmente fazer um controle para deixar únicos os dados naquele sensor. Mas, a gente ainda não tem essa questão de todos os sensores enviar para ele, para o master, e o master realizar, digamos, uma análise daquilo tudo e o que for duplicado ele retirar, ele não faz isso. Então, digamos que a remoção dos duplicados ela ocorre nas engines. E, posteriormente, o que fica duplicado que o master não tem esse controle, o SGS trata e retira essa duplicidade. Perfeito. Muito obrigada. Tem uma última pergunta? Olá, Luciano Minucci, de Argentina. Dijiste que isso reporta em uma web quando estão os incidentes. Tem algum reporte proactivo para as pessoas que têm o inconveniente nos lugares ou é somente desde uma web? No momento, é simplesmente via web. A gente tem o master que recebe os dados, como eu disse, temos dois reports. Então, no momento, a gente envia os dados que a gente detecta no engine para o master, para a interface web, porém, as instituições, os nossos clientes, eles recebem essas detecções através do outro sistema que temos integrado com esse sensor, que é o SGS. Aí ele recebe via interface web, ele acessa lá, ele tem o usuário e a senha dele, que ele já cai na instituição para saber tudo o que está acontecendo. e aí ele consegue visualizar lá. Ok? Muito obrigado. Le damos um aplauso a Rildo, muito obrigado por sua apresentação. Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri